E aí galera vamos que vamos para o sabão e com nova embalagem aí tá vendo umas coisas mudam nessa coisa melhora tá vendo e olha a diferença tá vendo gente Deus abençoe então a gente vai ampliando né fiz um curso chamado casa do sabão fazendo produzir isso aqui mas foi adquirindo conhecimento e hoje eu cheguei né essa embalagem aqui ó esse embalagem a água sanitária também né ele já tem eu já produzo bastante já vendo bastante tá bom gente Deus abençoe vocês e aqui nos guarda esse aqui é o Gilson de Uruçuca que muitos falam que não ia dar certo mas Deus é bom e os projetos da gente Deus abençoe nunca desista dos seus sonhos e tudo vai dar certo chamado casa do sabão também logo a partir do curso já comecei a vender alguns produtos isso tem só dois meses mas melhorou muito muito mesmo a qualidade dos meus produtos com as receitas do professor e também o apoio né muito bom o apoio que ele tem aos alunos todas as dúvidas que a gente tem estão sempre apostas para tirar as dúvidas da gente eu vou mostrar para vocês aqui porque a gente tá só iniciando não temos ainda recurso para crescer a fábrica e contratar novas pessoas então ele é tudo muito caseiro muito artesanal mesmo esses são os meus produtos né lembrando que eu tenho só dois meses que estou trabalhando então aqui eu guardo os meus produtos e aqui eu produzo esses produtos né E aí eu mesma faço eu mesma divulgo eu mesma vendo nesses nessas últimas quatro semanas eu já consegui adquirir aproximadamente mais de 500 reais por semana né então em mais de um mês aproximadamente eu já tiro aí um salário e um salário não só de de lucro né Claro que não é só de lucro mas o lucro compensa muito trabalho dá bastante trabalho mas o lucro compensa vale muito a pena o curso conhecimento prazeroso que a gente tem de aprender novos produtos né de reinventar as receitas como diz o professor de brincar com as receitas agora eu vou ali mostrar a produção e os estoques que eu já tenho nesse período vamos aí esse é o meu estoque de lava-roupas tipo homo né eu tenho ele na cor azul e hoje eu modifiquei e ficou assim o tom entre verde e azul o professor também deu uma reinventada lá na receita né lá no site e eu tenho aqui esses estoques já de produção de homo líquido e aqui eu tenho alguns produtos eu tenho a pasta eu tenho vários desinfetantes e eu tenho também a água sanitária nesses estoques todas saem muito bem só elogio dos meus clientes muito bom mesmo a produção de qualidade aqui estão demais produtos né aqui eu atendo os clientes né quando eles chegam eu ainda não tenho as prateleiras também eu comercializo mais no delivery né eu faço entrega eu atendo na rua domicílio então alguns clientes que vem buscar na minha casa então aqui está a produção de homo líquido do alvejante sem cloro da água sanitária eu tenho oito fragrâncias de desinfetante e eu tenho quatro fragrâncias de amaciante dos amaciantes agora aqui a gente vai para a parte mais cosmética né estão aqui as amostras dos meus desinfetantes aqui está a produção do sabonete líquido aqui está o sabonete em pedra aqui está a fabricação e organização do álcool em gel eu coloco os tratos de algumas essências hidratação do álcool para não ressecar as mãos esse aqui é um sabão um líquido para limpeza mais geral são os meus desinfetantes amostras de da pasta de areal alune e aí para concluir o meu vídeo eu quero dizer a vocês que vale muito a pena o curso tem mudado muito a minha vida com certeza tem sido o propósito de Deus na minha vida o curso do professor Jaime porque está mudando muito o meu dia a dia mudando muito a minha rotina o trabalho é cansativo mas é muito prazeroso e a gente aprende muito a cada dia a gente melhora aquilo que você já sabe conhece novos produtos e recebe dia após dia elogios e mais elogios dos seus clientes vale muito a pena vamos lá daqui dois meses eu vou colocar novo vídeo mostrando para vocês novos produtos e no avanço da minha fabricação era isso vai ser difícil não é difícil sabe por quê? porque nós da casa dos sabão através dos vídeo aula passo a passo é como se nós pegássemos na sua mão tá? o vídeo aula passo a passo é como se nós pegássemos na sua mão e acompanhasse para que você venha a realizar essa formulação e essa receita é do segmento da saboaria sabonete né sabonete você aprende a fazer desde a base glicerinada caixinha para colocar o sabonete forma para poder forma de silicone para você fazer o sabonete como armazenar a forma para ela poder não entortar não estragar para ficar assim ó como você fazer isso né? como você personalizar o seu sabonete para ele ficar assim já com a sua marca ó com o seu nome aqui ó sabonete da casa do sabão sabonete de ervas então você aprende desde a base o sabonete é desde a base até da forma caixinha tudo você aprende a fazer com o nosso da casa do sabão a parte de pomada você aprende a fazer desde a base da pomada até as pomadas aqui está a pomada da arueira aqui está a pomada do própolis da abelha aqui está a pomada da câncora e assim sucessivamente sucessivamente básica da bilha alumínio os óleos os óleos essenciais você aprende a fazer isso aqui é o óleo essencial da laranja você aprende a fazer o óleo essencial do cravo óleo essencial da erva doce e assim sucessivamente os óleos você aprende a fazer os óleos essenciais e também os óleos de banho né? a parte de sabonete líquido você aprende desde a base até a realização dos sabonetes sabonete líquido da arueira sabonete líquido hidratante os extratos glicólicos para você fazer o sabonete líquido o extrato glicólico do alecrim extrato glicólico da arueira extrato glicólico do alecrim a parte automotiva você aprende a fazer o sabão líquido sabão líquido detergente líquido para lavar carro ele com cera ele sem cera e assim sucessivamente parte de casa piso você aprende a fazer o limpa piso você aprende a fazer o limpa pedra você aprende a fazer o limpa coifas engordurante de coifas greiras para churrasqueiras aí você vai para a parte detergente você aprende a fazer uma linha de detergente detergente de coco detergente de masqueiro esse aqui é o detergente lava-louça de maçã o detergente lava-louça de limão detergente lava-louça neutro uma linha de detergente que nós desenvolvemos que é para restaurantes churrascarias que é uma linha de detergente alcalino e assim sucessivamente veja você aprende a fazer mais de 100 produtos do segmento saboaria artesanal formulação cosmética saliante domicilidade cons stimulation e aí 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 Obrigado.